Não me dás um sinal, vou pela marginal a olhar para o rádio Ouço a rádio dar e está a tocar o que nos uniu Tem 18, não tem? É a nossa aninhas? Passo pelo chiado, história em todo lado que temeu Um dia, meu amado, agora passado no rocio Quer tu esqueças ou guardes, mais cedo ou mais tarde vais-te lembrar Vamos como Lisboa, e se isto não sou eu bem, então não sei O que mais irá? O que mais virá? Calma, calma menino E tu estás cá ou estás fora, num antes ou agora em postal Calma Diz, não gostes de alguém que sonha para além de Portugal Quer tu esqueças ou guardes, mais cedo ou mais tarde vais-te lembrar Que fomos como Lisboa, e se isto não sou eu bem, então não sei O que mais irá? O que mais irá? O que mais irá? Muito obrigado Obrigado.